A CIDADE NO BRASIL E pode ter certeza que está conseguindo, mamãe. E, por favor, se precisar de alguma coisa, não hesite em me pedir. Nesta mesma carta, mando o endereço onde eu estou morando e o telefone para que me ligue quando precisar. Continuo te amando como minha mãe querida. E vou ser sincero com você e dizer que não consegui esquecer a Bruninha. Mas já quase esqueci a decepção que tive com você. Te mando um beijo carinhoso. Adriano... Adriano... Adriano...